Então, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais uma aula aqui de Letiva, do 2C, do Laird Ramos. Ó, o penúltimo episódio de Arcane. Estamos no penúltimo episódio. Falta mais um só. E deixa eu ver aqui as datas primeiro. Mais um vai ser lançado de 14? Ah, na verdade 15. 15, 22, 29 e 6. Eu não sei se eu dou outras aulas ou faço um esquemão aqui. Eu vou ver o que eu vou fazer porque eu não quero começar assuntos do terceiro bimestre já agora, nesse momento, né? Eu não vou começar só depois das férias. Mas depois eu planejo isso. Não tenho certeza mesmo. Bom, enfim, eu tenho que pensar sobre isso. Essa aula aqui vai ser um pouco mais curta, né? Porque eu tenho que passar o episódio inteiro pra vocês. O episódio tem quantos minutos mesmo? Tem 40 minutos? Então eu tenho que terminar a aula antes. Então eu não vou... Eu não vou dar ela nos 50 minutos. Eu vou dar ela 45 minutos mais ou menos porque eu atrasei. Mas acho que não pega nada, né? Espero que não pegue nada. Porque acontece atrasar um pouco, né? Foi o meu dessa vez. Foi o meu mesmo. Eu vacilei aqui. Com o tempo eu fui ver. Já tava lá nesse tempo. Quando eu olhei o relógio, caralho, já era hora da aula. Aí eu, puta merda, tô atrasado. Aí não tinha o que fazer. Já tá atrasado. Já vai. Abraço do capeta e vai pro inferno. Porque não tem o que fazer. Enfim. Mas tô aqui. Deixa eu pegar água também. Então, fazer o reviewzinho do episódio 7. Falar um pouco sobre ele. Eu, particularmente, tenho uma memória muito, 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 muito ruim. Então, um baita problema porque eu tenho que rever o episódio pra lembrar do que condição dele. Mas eu lembro algumas coisas. Algumas coisas eu lembro. Mas eu vou ter que rever de novo ali. Mas, a grosso modo, foi um bom episódio. Foi um episódio legal. Tô curioso pra ver o fim. Embora não seja fim, né? Acho que seja só um fim de arco ou fim de saga, algo do gênero. Não é fim definitivo, no caso. Eu suponho que não seja fim definitivo. Se for fim definitivo, eu comi bola. Mas acho que não, né? Então, eu vou gravar a tela pra vocês. Cortar o webcam e mandar ver o anime. Que vocês acompanharem junto comigo enquanto eu tô conversando sobre ele. Só colocar a legenda do anime já aqui que eu sei que não tá ativada. Agora deve estar. Enfim, bora lá então? Então é isso aí. Bora lá, bora lá, bora lá. Se alguém aí queria comentar alguma coisa, manda mensagem se quiser comentar. Se não quiser comentar também não manda nada, beleza? Suave. Até breve. Então, é isso aqui. O episódio 8, de 9, ele trabalha com... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, o passado da congressista. É a mãe dela nesse episódio. Essa congressista é interessante. Ela é uma, entre aspas, burguesa. Entre aspas, governante, elite e tal. Só que ela foi exilada. Ela foi exilada em Piltover. É a cidade dos, sei lá, diplomatas, dos caras meia boca. Porque a mãe dela é uma general mongolesa hardcore, tipo assim, bem pancada. E ela não liga muito pra diplomacia. Ela vai na mão mesmo. E a mãe dela é medonha, assim. Dá medo da mãe dela. A mãe dela é medonha. Ela é tipo assim, um guerreiro nível, sei lá, 100, assim. Ela é bem punk. E ela já tava tendo um esquema aqui de revolta, se não me engano, uma guerra civil no país dela. O irmão dela ainda tava de boas. Tava fazendo as putarias dele porque ele é um diplomato. O irmão dela tem tendências diplomáticas. Ela também tem tendências diplomáticas. Só que a mãe dela não. A mãe dela é tipo assim... Primeiro eu bato, depois eu converso. É mais ou menos isso que eu entendo pela mãe dela. E aí tem o trono, né? Que foi meio que sitiado e tal. O castelo, blá, blá, blá. E o ponto é que te faz com os rebeldes, né? E aí a mãe dela fala. Eu quero que você conheça a vontade de aço. A vontade onde o fracasso político é o berço da tolice. Não, o fracasso político... Peraí, peraí. Bom, deixa eu me concentrar. Peraí, peraí. Ela fala o seguinte, mais ou menos assim. Guerra não é brincadeira. Se você não levar a sério e ficar enchendo linguiça com política, você vai se perceber cercada pela violência. A violência vai te consumir. Então, toma cuidado. Tem tempo para a política? Tem tempo para a política. Mas a política é fraca. Sempre vai depender da força. Então é isso que ela faz. Então você precisa do aço. O aço para conquistar os tronos. É até a metáfora da raposa. Raposas são estratégicas. Mas lobos são fortes. Raposas roubam as coisas pensando de maneira tática. Mas lobos aniquilam a presa e dominam o território. Seja um lobo, não seja uma raposa. Ou, ao menos, se você for uma raposa, seja uma raposa que tenha garras e dentes e presas de lobo. Porque você não pode ser submissa para você poder se defender. Você tem que aprender a se defender, entendeu? Você pode aprender a ser uma raposa, que é um diplomata, e um caçador, destruidor, que nem um lobo. Então a ideia é você ser um meio termo, pelo menos. E a mãe dela é meio que as duas coisas, de fato. Ela não é só diplomacia, embora ela seja uma diplomacia agressiva. Mas ela não é, sob hipótese alguma, uma raposa apenas. E aí tem esse esquema do trono, manchado de sangue, tudo destruído. Que é o trono da família dela e tal. Que eles recuperaram uma cidade, que eu não lembro o nome agora, que é uma certa distância de Piltover. Mas é uma cidade-estado. Tipo, Atenas, Esparta. Acho que no League of Legends tem essa pegada de cidades-estado, né? Não são países, mas são cidades que funcionam como países. Piltover é meio assim. É uma cidade com um governo centralizado. Não tem, sei lá, nenhum tipo de submissão a outro tipo de território. Outro tipo de governante. Então eu diria que é uma cidade-estado, nesse sentido. Então Piltover também é assim. E a cidade onde ela mora, que morava antes, né? A congressista, também era assim. E aí ela fala as teorias. Não, tem que impressionar o povo. Ser flexível para moldar o povo. Trabalhar junto ao povo. Vou propor você uma parte do reino, não sei o que lá. Já a mãe dela fala, não. Beleza, mas eu vou manter o pulso de ferro. Simples assim. Não tem essa de amizade, não. Eu vou manter um governo de hierarquia, de poder e de opressão e supressão. Essa mina aqui provavelmente é um dos membros de uma minoria étnica. Se não me engano é uma minoria étnica. Totalmente alienada, não. Aniquilada, caçada, genocidada pelos governantes. E a mãe dela ensina uma coisa muito importante para ela nesse momento. E se você não aniquilar as pragas, as pragas se reproduzem e você vai ter problemas futuros. Então ela usa um pulso de ferro como símbolo de poder. Esse símbolo de poder é um ensinamento para a filha dela que é um ensinamento repulsivo. É a ausência de misericórdia. A congressista quer mostrar misericórdia. Vamos deixar ela viva, vamos prender e tal. A minoria étnica tem seus valores, tem suas diferenças, opiniões. E a mãe dela tem a espada. Só isso que ela tem. A espada. E ela literalmente passa a espada tão rápido na cabeça da menina que a cabeça da menina simplesmente tombou pro lado. Ela morre decapitada. Essa coitadinha aqui. Dá muita dó. Nem conhecia a personagem, gostei do character design dela. Achei bonitinho. Achei bacaninha, mas ela foi decapitada. E um golpe rápido de espada pesadíssima. Uma espada bem... Lâmina bem grosseira, assim. Lâmina é boa, né, no caso. Mas a espada é bem grosseira. E aí, esse é o trauma da congressista. Quando ela acorda na cama do nosso colega, que é o Jason... Jason? Jason? Acho que é Jason o nome dele, né? Talvez seja. Na cama dele e tal. Enquanto ela tá na casa dela, claro. Aquela pintura na parede e tal. Enquanto isso, Caitlyn e Vi fugindo da ponte. Caitlyn, puta da vida, né? Porque... Pernas estouradas. Fracassou a diplomacia. Viu que tinha sido traída pela polícia. Polícia corrupta. O ex-xerife aqui já era. Coitadinho. Mandou uma mensagem pra filha, mas bateu as botas. A Caitlyn toda filha da mãe, né? Caramba, que droga tá acontecendo. Como a polícia faz esse tipo de acordo com o submundo de Piltover. Com a Cidade Baixa e tal. A Caitlyn toda eriçada. E aparece o Silco. Buscando a... Nossa, a Jinx. O Silco vem ali e dá um suporte. Enquanto a Vi meio que foge junto com a Caitlyn pra casa da Caitlyn. Buscando um refúgio. O Silco busca a Jinx. E a Jinx tá só o pó. Ela praticamente tá morta aqui. Ela quase morreu na própria granada. O Echo arrebentou com ela. Ela que se explodiu, na verdade. Mas o Echo fez ela se explodir. Então ela meio que morre nisso aqui. Ela só não morreu por um detalhe. E a filha da mãe roubou a pedra quando ela não tinha visto. Ela roubou a pedra de maneira ligeiríssima. E a caixa que a Caitlyn e a Vi levaram tava vazia. É engraçado, na verdade. Enquanto a Jinx é lazarenta, né? Mas ela tá com a pedra ainda, né? Essa pedra mágica incrível aqui. Que funciona de fonte de energia pra equipamentos. É uma fonte arcana de energia que é foda pra caramba. Que eu não sei direito explicar. E o anime também não se dá ao direito. O anime não tenta explicar. O anime simplesmente usa isso como uma parte alegórica fantástica da obra. Então, no lore de League of Legends, talvez tenha a explicação dessa pedra. Mas o anime, ele não explica. Ele só faz um apanhado geral, uma suposição atmosférica. Essa suposição atmosférica é a própria história do Jason. Jason, né? O congressista lá. E da jornada dele na infância. Que viu a magia arcana. E depois se apaixonou pela magia. E aí fez pesquisa e essas coisas todas. Mas essa pedra nunca é bem explicada, bem detalhada. É só um sistema mais de fantasia mesmo. Que é uma pena. Porque é um negócio que teria que ser explicado. As runas do Victor são um pouco mais densas. As runas do Victor que mudam a metamorfoseia ele em uma entidade monstruosa. É bem mais interessante, é bem mais elaborado, é bem mais fictível, factível. Factível do que essa pedra tirada da bunda aí. Que é a estabilização daquele cristal de energia. Sabe-se lá como funciona. Porque ninguém sabe como funciona mesmo. Mas beleza. O cristal de energia estabilizado é essa pedra aí. E é isso. E é a tecnologia base de energia como se fosse um reator nuclear. Pra tudo quanto é tipo de coisa que plugar o reator nuclear. E é plugado nessa pedra. Que vira aí um mecanismo multiuso bombril pra armas, né? Armamentos dos mais diversos. E os muscle genéricos aqui do Silco. E ele levando de volta a nossa pobrezinha. A Jinx toda arrebentada, estrupiada. E abertura, pula abertura, pula abertura. Aí ele vem aqui, ele vai até a galera que sobrou nada dela, né? Aquelas bombinhas que usaram contra eles. Elas bombinhas muito engenhosas, né? Aqueles fogolumes bonitinhos que são tipo insetos explosivos, né? Que a Jinx usa. E maceta geral, cara. Não sobra um dos defensores aqui na ponte, cara. Tudo morto, né? General. General não. Geral morreu. Geral foi aniquilado. E é isso aí. E aí vem o nosso Jace. É Jace o nome dele, né? Jace. Vem aí chorar as pitangas de caramba, mataram todo mundo. Meu Deus do céu, que banho de sangue. Ah, meu Deus, morreu o chefe de polícia. Caramba, todos os tônios. Aí ele vomita. Porque o cara tem estômago fraco. Nesse momento, né? A congressista não vomita. Mas ela também fica balada, né? Caraca, limparam com as polícia daqui, meu. Ela pensa aí. Putz, e agora o que eu faço? Não tem diplomacia que resolva isso. Enquanto só via a Caitlyn invadindo a própria casa da Caitlyn, né? Obviamente. E os pais da Caitlyn são comédia, né? Ela é congressista também, tá? É a mãe da Caitlyn. Ela mete um trabuco na cara da Viva e quase atira. Mas, por sorte, a Caitlyn tá ali. Apaziga a situação. O pai dela é muito mansinho, gente boa e tal. De boas, bacanão. E eles curam a Caitlyn com um curativo bacanudo. Diferente do curativo que usaram na Viva e diferente do curativo que a própria Jinx usou uma vez. Aquele curativo milagroso que faz uma regeneração rápida. Aparentemente, os burguesinhos não têm isso. Porque a Caitlyn fica com a perna parcialmente invalidada durante o episódio inteiro. E o fim é muito legal, o fim desse episódio. É muito legal. Mas aí tem aquele esquema de resolver as pontas soltas entre família. E deixa vir no cantinho dela. E ela conversa o que a gente vai fazer com as informações que você trouxe pra gente, né? Já que você foi lá, deu uma detetive meio porra louca. Conseguiu um monte de informação importante. E agora você pode informar pra gente, os congressistas, a situação vigente no submundo, na subferia de Piltover. Pra gente tomar uma decisão coerente pra enfrentar o Victor, né? Enfrentar o Victor. Enfrentar o Victor é outro cara. Enfrentar o Silco, né? E derrubar esse maldito assassino que genocidou as nossas tropas. E roubou a nossa pedra, entre aspas, né? Roubou porque foi a Jinx que roubou, mas roubou a nossa relíquia tecnológica que não deve ser utilizada pra fins bélicos, destrutivos, de inimigos aleatórios. Então tem esse detalhe, esse detalhe importante. E aí eles falam mesmo, eles concordam com a Caitlyn. Caitlyn, vá lá no congresso, converse com os congressistas. Pra que dê com todo mundo. Ah, põe o seu ponto. Você e a Vi, vai lá. A gente permite que vocês vão lá. E de fato, ela fala, ah, os povos da subferia estão sendo envenenados. São explorados pelas facções burguesas da Cidade Alta. São explorados pelos próprios conterrâneos que moram na Cidade Baixa. Tem lá a gangue do Silco e tal. Eles estão entre a cruz e a espada. Ou entre a panela e o fogo. Não tem como fazer nada. Tá mó triste a situação e tal, e tal, e tal. Temos que fazer alguma coisa em relação a isso e tal, e tal, e tal. E ela descobriu a realidade depois que ela saiu da sua bolha, né? Porque ela tava na bolha e saiu pra ver o mundo com os próprios olhos, literalmente. E a mãe dela marca audiência. Audiência pra ela se apresentar na cúpula de congressistas. Enquanto isso, a Jinx está aqui com esse cara que é o mestre do Victor. Eu não sei se ele tinha sido explodido no terceiro episódio. Ele já era aquele cientista que trabalhava com o Silco. Eu não lembro. É porque, logicamente, a aparência dele mudou, né? Eu não vi o nome dele pra ver se o nome é o mesmo. Mas ele é possível que seja o mesmo cara que se explodiu naquele esquema lá da luta do Wander com o molequinho lá que foi destruído e com o próprio Silco que destruiu todo um prédio lá e explodiu todo um monte de droga lá que tem um nome a droga que eu não lembro agora. É uma droga importante que se usa na subferia pra dar um poder extra pra galera. Tipo um... uma espécie de estimulante... fodástico. Meio que anabolizante pra deixar a galera forte, embora tenha várias consequências. E aí ele é um pesquisador dessa técnica também. Tirando que ele também é um biólogo que mantém formas de vidas artificiais vivas através de drogas extremamente tóxicas. Mas enfim. A Jinx é levada até o consultório dele. E nisso a Jinx tá só o pó da rabiola mais morta do que viva e à beira da morte mesmo, assim. E aí o cara fala, ó isso aqui vai dar trabalho, mano. 50-50, beleza? Ele fala com o Silco, Silco tudo... Aí ele fala, ó, Silco, fica na tua boca que tá enchendo o meu saco e eu faço serviço e você fica na tua. Ele droga o Silco com a mão engraçada. Dopa o Silco. O Silco fica na dele. Enquanto isso, ele faz o trabalho dele, é claro. Dizendo que ela não vai morrer, que não sei o que lá, não sei o que lá. E a braço direito do nosso querido Silco, braço direito que não tem braço esquerdo, que ela perdeu o braço por ele, está sendo enredada, enredada pela lábia de pessoas que veem o Silco como alguém fragilizado e errático, como um líder em decadência. E no caso, quem é que tá trocando ideia com o Alan? Quem é que é? Queixinho dourado. Queixinho dourado é a situação aleatória. Esse cara aqui, tá trocando ideia com a braço direito do Silco. Vamos trair o cara, vamos trair o cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer um esquemão. Ele todo nos esqueminha aqui. Porque os portos e não sei o que lá, que o Silco causou uma treta, causou um prejuízo enorme. E ele é muito vinculado a Jinx, que é o bichinho de estimação dele, e não sei o que lá. E a braço direito do, entre aspas, braço direito do Silco, uma general traidora também que traiu o Vander, tá ali meio que olhando, será que eu vou? Será que eu não vou? Ela não gosta da Jinx, ela entende que o Cicom bosta, ela entende que ele tá meio decadente, mas será que eu faço? Será que eu não faço? Ela tá na dúvida. Ela tá quase sendo convencida pelo queixinho dourado. sem fim. Com o Perse, né? Vender-se. Ela é traidora por nascença, então talvez traia mesmo. Enquanto essa congressista recebe ninguém mais, ninguém menos que a mãe dela, cara. Essa não é hilária, cara. A mãe dela é porrada. Essa é a mãe da congressista. Que é uma guerreira bárbara, pode dizer assim, extremamente brutalista, mas também muito inteligente, um estrategista, que vem visitar a filha em Piltover. E fala também que o irmão dela morreu. Meu irmão mais novo da... Meu irmão mais velho, acho que é o mais velho da congressista aqui. Não lembro o nome. De Piltover, bateu as botas. Ela viaja pelo continente, vem aqui pra fazer uns esqueminhas de ajudar. Porque ela sabe que vai ter uma guerra civil em Piltover. É inevitável a guerra civil. É a cidade alta contra a cidade baixa. Ela já vem fazer uns esquemas pra gerenciar o tabuleiro da guerra, entendeu? E ela vem dar um suporte mesmo. É bem estranho o que ela vem fazer aqui. Ela fala, não, eu exilei você, minha filha. Não pra te expulsar de casa porque você era um pedaço de bosta. Mas precisa aprender a ser um pedaço de bosta mais competente. Alguma coisa assim, entendeu? É, por isso que eu te exilei. Foi um ensinamento. A base do trauma, claro. Mas foi um ensinamento. Agora você cresceu na vida. Viu congressista. Agora eu vou te ensinar como é que você dá porrada na galera. Só que ela não fala com a filha dela. A filha dela ainda é reticente. Ela ainda é diplomata. Ela ainda é raposa demais, né? Não é um lobo ainda. Mas tem o Jason. Jason? Jace. 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 O Jace é o par romântico da congressista. E ele é o lobo na questão aqui. Vai haver guerra, minha filha. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Você tá viajando. E essa mulher que ela é meio louca, cara. Ela gosta de novinho. Ela tem uns fetiches estranhos. Entendeu? E ela é bem porra louca. Minhas armas, né? Vamos pegar as armas. Vamos pegar nas armas. Decisões certas pra guiar o reino. Pra coisas certas. Medarda. O nome dela é Medarda. Senhorita Medarda. Logicamente que ela é senhorita porque ela não tem marido, né? Ela deve matar do marido já. Mas ela é tipo uma femme fatale. Fêmea fatale não. Uma general fatale, sabe? As mulheres que fazem o que bem entende. É sexualmente ativa. Faz o que bem entende. Manda em todo mundo. E é dominante. Como é? Dominatrix. Uma dominatrix. Podástica. Essa é a Medarda. Mãe da congressista. Esse aqui é o capacho dela que vai comer ela. Literalmente. Ou ser comido. Não sei. Em que é meio ambíguo a situação. Enquanto isso, eu só vi de tédio na casinha de Caitlyn esperando a Caitlyn dar rolê. Caitlyn volta e ela relogia a Caitlyn pelo grande planejamento. Porque a Caitlyn é um gênio da investigação. Gênio entre aspas, tá? Ela é uma investigadora muito esforçada. Muito esforçada. Sem conhecer nada da Cidade Baixa. Ela fez tudo o mapa aqui. rastreando os movimentos da gangue do Silco, né? Pra fazer aqueles esquemas. Ela é uma investigadora de mão cheia. Ela é uma investigadora de mão cheia, literalmente. E elas fazendo as amizades dela. Elas são lésbicas, tá? Dá pra perceber isso. que a Caitlyn e a Vi tem um affair. Um casinho. Um casinho bem forte, né? Bem consolidado. Elas quase se pegam. Quase se pegam. Mas elas são lésbicas, dá pra perceber. Por isso que a Caitlyn não tem rolê com o Jace, né? Porque o Jace é amigo, tá ligado? É homem. Não pode... Lésbica. Ela é homoafetiva. Não vai pegar o cara porque o cara é homem. Então faz sentido ela não ter ficado com o Jace. E aí, por tabela, ela e a Vi estão meio que amizade colorida já. Quase colorida. Quase colorida. Tá naquele esquema já. Bonitinha a relação delas. Bem bonitinha. Daí ela ficou falando dos monstros e tal, e tal, e tal. Falando da irmã que ela abandonou a irmã quando o monstro apareceu. Ela falou que ia proteger a irmã dos monstros e tal. Que não deu conta do recado. Que fracassou miseravelmente. Tentando se redimir com esse desabafo em relação a... a situação do passado. E, logicamente, pensa no futuro. Enquanto isso, a irmã dela, que agora está à beira da morte de novo, está sendo transformada, lapidada, aprimorada, aperfeiçoada pelo cientista. E delirando, é claro. Porque ela é delirante o tempo inteiro. Viajando que a irmã dela está tendo um casinho de amor com a Caitlyn. Tá mesmo. Mas ela tem todo um viés ali de ódio enquanto isso, né? Ela odeia a Caitlyn. Ela odeia demais a Caitlyn. Já o cara aqui, dói, está doendo, né? Vai piorar mais. Vai doer mais ainda. E faz ela se sentir muito de dor ao ponto dela ficar com essa cara grotesca aqui. Gritando que vem uma louca. Dói pra cacete. E é bem legal essa cena, porque mostra todo um percurso de tortura em relação a Jinx. A cena é muito bem animada, então mostra toda a insanidade dela junto à psicodelia de sofrimento absurdo físico e reestruturação do corpo. Porque ela está sendo reestruturada, reprogramada fisicamente, literalmente, sabe? Ela está sendo monstro... monstrificada, pode dizer assim. É... Corrompida, pode dizer também. Enquanto a Caitlyn e a Vi ficam no papinho. E o Silco acorda. Quando ele acorda, a Polder ou o Jinx já caiu fora da cama, já. Já terminou o tratamento. Só tem sangue nessa bodega, mas está viva. Ficou tudo sujo de sangue aqui, porque ela sangrou horrores. Ah, fica putinho com o cientista e tal. Faz muita diferença, né? Não tem que fazer, não. Já deu, já. Enquanto isso, o Raimondinger, é o nome desse carinha aqui. Raimondinger, dando um rolezinho pela subferia por motivos... eu não sei quais. Talvez peso na consciência, porque ele foi o governante da cidade por décadas e não fez porra nenhuma. Ele é um cara, eu considero um burguesinho alienado do caramba, mas ele vai dar rolezinho na periferia, na subferia, porque sim, cara. Quero conhecer como é a realidade da subferia. Ele encontra ninguém mais, ninguém menos. Depois de encontrar uns delinquentes aleatórios, brigando por coisas aleatórias, ele encontra o eco. Passa por um monte de gente catatônica, fodida pra caramba, drogada, viciada. Ele até troca ideia com uma habitante, gente boa pra caramba da periferia. Ele mostra a habilidade dele mágica, a engenharia dele, engenharia bacana. Ele não é bem mágico, ele é um engenheiro mais fodástico que você vai encontrar na vida. Ele pega umas peças aleatórias aqui e faz uma engrenagem mó bonita, vira um peãozinho. Então, Heimerdinger, em poderes que eu desconheço, mas ele é hábil, muito hábil. Só que eu não sabia que ele era hábil. Eu pensei que ele fosse um político qualquer, mas ele não é apenas um político, ele é um cientista de verdade. ex-grande congressista e ex-grande reitor da faculdade da cidade alta de Piltover. Está meio na decadência agora, mas enfim. A mãe dela fica brava, tira ela de lá, a menininha. Ele vai vagando pelo porto, pelo rio Fétido, da subferia, e encontra ninguém mais, ninguém menos do que o skate do Eco. O skate que é feito para voar em certos ambientes, mas que ele diz que está errado, mas é porque ele não conhece para que foi feito o negócio. E o Eco fala, não, cara, isso está errado, isso aqui foi feito para outra coisa. O Eco está só o pó da rabiola, levou uma granada na fuça, é claro, está só o pó da rabiola. Ele está querendo chegar ao abrigo dele, mas ele está na zona inimiga, ele está na área inimiga, então ele não pode ser visto. Então ele está todo com um... na mão ali. Tudo com panos quentes para não se lascar, mas ele encontra o nosso Heimerdinger. E ele fala que torceu o tornozelo e tal, que está bem, que mesmo com uma granada na fuça ele sobreviveu bem e tal. Ok, né? Ele é rápido para cacete, então eu compreendo a sobrevivência dele. A Jinx não, a Jinx se lascou. Aí ele fala aí com o Heimerdinger umas conversas meio aleatórias de... Sei lá, o Heimerdinger com o peso na cu, com o peso na consciência e o Eco querendo ir para casa, porque um médico, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, e boas, né? Uma conversa meio aleatória. E aí volta para a cena da Melandra, Melandra, não dá? Acho que é Meldora, Melandra, não sei o nome dele. É a mãe da congressista que eu não lembro o nome também, Melandra, essa barda gigantona aqui que faz sadomasoquismo com a galera. E ela encontra ninguém mais, ninguém menos do que o Jace. Jace, nosso congressista mais poderoso do momento. E ela comenta com o Jace literalmente o que que tem experiência de combate. E ela joga na cara dele, ó, cara, isso vai explodir, velho. Isso vai explodir, você tem que fazer alguma coisa, mano. vai explodir na tua fuça, vai explodir em geral. E ela fala das experiências passadas, generais passados, ela é conhecedora da história da guerra. E ela fala, não, eu conheço as coisas, cara, você não conhece, você é ignorante. Se você é ignorante, você não sabe tomar como referência a experiência adquirida através do conhecimento. Então, ela sim é bem mais competente, raposa, do que ele. e a ameaça é real, cara. Se você gaguejar aqui, se você vacilar, você vai se lascar, mano. E ela fala assim, ó, você é o cara do Piltover, mano, você é o conselho-chefe lá, você tem influência, velho. Tem que fazer o que você tem que fazer para superar essa crise. E isso é o que? Dá porrada e suprimir. Me daram, não, não, não. Dá porrada e suprimir o subferia, cara. Sem hesitar. Aí tem uma cena engraçada, ela levanta pela dona. Bem pelada, ela levanta assim da água, o Jace fica todo, ó, caramba, você tá pelado na minha frente. Viu a mãe da namorada dele pelada. Ei, lasqueira, tá fazendo uma suruba com família agora. Enfim, aí ele, ela, ela, ela fala porque, ela entende que ele é um cara interessante. Ah, entendi porque minha filha tá apaixonada por esse peãozinho aqui. Até que isso é legal, cara. Eu tenho experiência, eu não tenho, mas até que isso é legal, cara. Você precisa ganhar experiência só, mano. Então, Jace, aproveita as benéficas da tecnologia e faz o que tem que fazer, peão. E é isso aí, mano. Ou você vai ser assassinado de olhos fechados. Ou seja, se você não fizer nada, cara, você vai morrer e não vai ver nem por que morreu, cara, porque você vai morrer do nada, assim, vai ser eliminado do afastar a terra e ponto final. E é essa a lógica do negócio. Levar no congresso, mexer os pauzinhos, precisamos agir, precisamos agir, precisamos agir. É que convence a galera, mais ou menos. Na verdade, ele não convence de verdade. O pessoal é tudo burguesinho, covardinho, ele não quer que os negócios entrem em decadência. Ele tá com medo de fazer uma guerra aberta por perda de dinheiro, financiamento e tal. Tá subestimando a subferia, né? E o Marcos, Marcos não, o Jace, o Marcos é o policial corrupto. Aqueles debates sobre a polícia corrupta e tal e tal, né? Mas o Jace fala, ó, temos que fazer alguma coisa de verdade, mano. Não vai dar certo isso aqui não, mano. Tem que fazer direito o negócio. E tem a fala aqui da Caitlyn, Caitlyn. Só que a Caitlyn e a Vi têm duas visões contrastantes. A Caitlyn é um pouco mais diplomata e a Vi é porra louca. Ela quer meter porrada na subferia e acabar com o Silco de uma vez pra consertar a situação. E ela conhece o Silco, cara. Ela sabe o que o Silco vai fazer. O Congresso aqui, os congressos não conhecem. E a visão da Vi é menosprezada. A experiência dela de subferia é menosprezada. A Caitlyn fica do lado dela, mas fica meio neutra porque ela não quer se colocar como uma pessoa violenta. Cintila é o nome da droga que eles usam porque o povo da subferia tem essa cintila. Tem todo esse esquema da cintila ser uma droga que dá muito, muito poder, embora tenha muito efeito colateral, que dá muito poder pro indivíduo. E pessoas infectadas com cintilas valem muito mais do que meia dúzia de soldado armado, tá ligado? Então o negócio, o poder de fogo da subferia é realmente muito complicado, cara. Não dá pra subestimar mesmo. Tirando a Jinx, é claro, mas não dá pra subestimar. Aí os caras ficam meio em cima do muro. Ah, investigamos o Silco, o Silco é inofensivo, não sei o que lá. E a Caitlyn joga novas informações e não sei o que lá. Explica porque o Marcos era corrompido. Entende a situação de que o Marcos foi corrompido? Não porque ele queria alguma coisa e foi comprado por desejar alguma coisa, mas sim que ele tinha alguma coisa a perder. Ele foi chantageado porque ele poderia perder a família, né? Ele tava defendendo a própria família, pode dizer assim. Tá que ele vacilou no começo lá, quando ele fez aliança com o Silco antes de ter a família dele envolvida, né? Ele não tinha matado a chefe de polícia anterior ainda. Então o Marcos é vacilão pra cacete. Rodou feio, mas ele era vacilão, né? Essa cena dela no congresso aqui trocando ideia com a galera é legal também, é bem interessante. Só o Jace praticamente tá afim de entrar em combate, o resto tá tudo com o cu na mão. Não pelos palavrão, mas tá tudo rabo entre as pernas. Mas a Vi fala, não, cara, se não fizer nada vai dar muito problema, vai ter muito sangue, cara. E quem vai desse lugar é ir dominar geral, mano. E o Jace concorda, eles têm sentido, mas o que a gente faz? Estamos falando isso há semanas, o congresso fica meio paralisado. Fica paralisado mesmo. O Jace quer botar um ponto final, mas a galera tá tudo atravada, porque são um bom diplomata lazarento. E aí, fica meio no impasse. E a Vi fica puta pra caramba e é quase presa, porque ela tá desacatando a galera aqui. Então ela meio que expulsa da reunião, né? Expulsa literalmente. Catering não tem muito o que fazer também, porque a Catering é só informar a situação, né? A Catering vai atrás da Vi e tal, e a Vi dá um erg na Catering. Fala, não, gente, é água e vinho, cara. Água e óleo, cara. Não se mistura. Eu sou pobre, sou da subferia, você é rica da parte alta aqui de Piltover, a gente não encaixa, velho. Não encaixa. E o romance delas que foi feito naquele momento na cena anterior é completamente destruído e fica todo um climão assim de ah, meu Deus, rachou, Catering não pode mais estar junto da Vi, a Catering tá impotente, ela não tem força suficiente pra ajudar a Vi a sair pra guerra e tal. E a Vi quer sair na mão, cara. A Vi tá loucona, ela quer loucona. Ela sabe como é que as coisas funcionam, sabe como é que o mundo gira lá, entendeu? E ela tem noção, ela fala cupcakes, não vai dar certo, mano. Não vai dar certo, mano. Deixa pra lá, vai. Eu vou buscar a vingança, a superação com as próprias mãos pra ficar na tua. E por outro lado, essa cena é triste. Que é a cena do Victor. O Victor fazendo a experiência final dele com as drogas de... Tem o nome da droga que eu esqueci que tava no congresso lá, caramba. Sílica, né? Acho que é sílica o nome do negócio. Acho que é isso. ele se envenena pra ficar mais parrodão com esse esquema de sílica. Aqui é uma cena bonita onde ele tá correndo depois de meio que consertar o próprio corpo, né? Ele abandona a bengala e agora ele tem a perna de novo, ele tem as funções corpóreas reestabelecidas, o metabolismo meio que rejuvenescido. Entre aspas, ele tá se curando. Entre aspas, bem entre aspas. Enquanto se envenena, né? Porque essa droga aí que ele tá usando é uma droga bem complicada. Em doses estranhas, com formulações estranhas. A parte da pedra, a parte da droga, assim, é tudo jogado de paraquedas. Não tem nada explicando como ela é feita, quais efeitos que ela tem, como é que ela age no corpo. Essas coisas de hard sci-fi não tem a Arkane. A Arkane é um low sci-fi. Ela é bem de boa. Nem sci-fi é, né? É um steampunk. É um low steampunk. Ela é bem leve. Bem leve. Ele não tem essa paranoia de explicar os mínimos detalhes minúcias do plot. O que pra mim é um defeito. Tá? Já coloco. Isso é um defeito pra mim. Porque eu gosto de hard sci-fi ou hard steampunk. Eu gosto quando as coisas são bem delatalhadas, explicadas, esmiuçadas. Mas aqui a vibe do negócio não é essa. Eles usam muito mais como contexto do cenário. Tanto que uma das críticas que eu falei pra um colega que viu a Arkane também foi, cara, eu não gosto de Arkane porque o cenário é mal feito. Não que eu não gosto de Arkane como um todo, mas eu acho isso uma crítica válida. O cenário ele é raso. A cidade e a parte científica ela é só ilustrativa. Ela não tem peso. Então o anime é leve nesse sentido. Não é um gus de shell, não é uma coisa mais densa. Ele é leve. Mas a cena do Victor é importante porque mostra a redenção dele com as drogas, né? E com a alquimia. E aí é o ponto central, cara. Ele vai fazer o teste final. E aí essa mina que é coadjuvante do coadjuvante do coadjuvante que é o afeto romântico entre aspas do Victor. Pelo menos platônico, né? Do viés dela. Ama ele, sei lá o quê. E ele tá fazendo experiência no laboratório. Ele faz a pior bosta que ele podia fazer na vida. Ele arranca a roupa. Não, não. Não é isso que ele faz. Tá, ele arranca a roupa assim. Mas ele se droga, né? Põe aquele metabolismo mais parrudão. Drogadão. Até o talo. Até o limite da droga que ele tem. Acabou a droga que ele tinha. E soca a mão no cubo arcano. Pra ver o que acontece, né? Nem sei por que que ele faz isso. Mas ele soca a mão no cubo arcano. E quando ele soca a mão no cubo arcano, que é um cubo, um quadrilátero, sei lá, ele vai ficar preso no cubo, porque o cubo ele prende o hospedeiro entre aspas enquanto ele fortifica o corpo dele. mas essa menina de maneira extremamente inconveniente no timing errado vai atrás do amor da vida dela, da paixão dela no laboratório e ele fazendo a experiência. Aqui ela faz o pior bosta que ela podia fazer na vida. Ela tenta parar a experiência no meio da experiência. Ela vê a bodega, né? Vê o cara meio peladão ali sofrendo e tal e ela abraça o cara, mano. Ela abraça o cara. Quando ela abraça o cara o efeito da pedra arcana que tá corrompendo o corpo dele, mas o corpo dele tá muito resistente por causa da droga, afeta o corpo dela e o corpo dela não tem resistência. E o corpo dela é frágil. O que acontece na prática ela vira poeira. Literalmente, ela vira poeira. É uma cena muito triste e ao mesmo tempo muito bem feita. A animação tá muito boa e é bem dramática. Embora eu não goste desse romance dos dois, né? Entre aspas, romance. Mas não sobra porcaria nenhuma. Só vira pó dela, cara. Ela vira pó no chão, cara. O Vitor perde o poder, né? O poder não chega a destruí-lo, mas multa o corpo dele, principalmente a perna e o braço, né? Multa bastante. E aqui é o resto da mina, cara. A mina evapora. Evapora. Sky é o nome dela. A Sky vira pó de estrela. Vai pro céu. Literalmente. Vira pó de estrela. Não sobra nada dela. E a pedra multa. A pedra acho que absorveu a alma dela. Com a certeza. A pedra desevolve. É uma coisa mais orgânica. E ela absorve alguma coisa do Victor enquanto corrompe ele também. Mas a pedra tem macete. Essa pedra tem macete. Esse quadrilátero estranho aqui tem macete. Mas ele aniquilou a mina. Era coadjuvante, coadjuvante, mas enfim, aniquilou. E a aliança do nosso querido Jace. Querido Jace. Com a Vi. Que aliança é essa, jovem? Aliança dos dois pra dar porrada no submundo, mano. Na subferia. E ele empresta, entre aspas, empresta. Ela vai atrás dele pra trocar ideia porque ele era o único que tava ouvindo ela. O congresso deu pra trás, né? Mas o Jace não. E ela vai convencer ele a dar porrada na subferia e a resolver a situação. É quebrar as fábricas de coisa lá. Aquelas fábricas da droga, né? Bater na raiz da questão. Se você destruir a linha de produção, você destruir o envenenamento. Se destruir o envenenamento, você destruir o poder militar. Destruindo o poder militar, a subferia não tem força pra bater de frente com a Cidade Alta. E o Tover com as burguesinhas. A lógica é essa. E a Vi vai atrás dele trocar uma ideia. Só que quando ela vai trocar uma ideia, ela descobre um brinquedinho novo. Um brinquedinho chamado Luvinha. Que ele era o cara sensato, né? Ela descobre a Luvinha de minerador. Luvinha de minerador. Chamada Manopla de soquete pra ela dar porrada na galera. E a arma dela é essa mesma, de fato. E ela ganhou um presente. E as armas da hora. É bom pra ela brigar. E essa é a ideia dela. Pegar esse soquetão e dar porrada na galera. Ela usa dois, né? Um em cada mão. Mas, enfim. Ela fala do Wander aqui, né? Que o Wander tinha um Manopla. Não, mas isso aqui é Manopla, né? Manopla é quando vai até o cotovelo. É tipo um escudo barra arma de contusão barra soquete e alguma coisa assim, né? Que nem isso aí. Essa Manopla. Manopla. E o Wander tinha duas dessas. E ela usou um pouco também, né? E ele cintila. Circusa cintila para controlar a subferia. Sim, porque todo mundo é viciado nessa bodega. Ele faz todo mundo ficar doidão e controla geral mesmo, cara. Todo mundo drogado. Decadente. E é isso aí, né? E aí ela é isso aí, mano. Combinado bonitão. Chega a vir, né? Mandando uns uns contatinhos com o cara. Uns contatinhos. Splert com o cara, né? E eles vão atacar nada mais, nada menos que a fábrica de cintila. Fábrica de cintila a qual é defendida, é claro por civis da subferia. Ele leva uma galera lá uma galera de exército militar para prender a galera. Só que dá tudo errado. O moleque se desvencilha dos militares apertam o botão de emergência. Esse botão de emergência ele abre uma comporta onde guerreiros envenenados por cintila extremamente fortes e poderosos vêm para o combate. Esses guerreiros são rápidos pra caramba. Meio hábeis, assim, né? Bem violentos. E atacam a galera que estava ali. Essa luta é muito legal. E mostra o martelo de guerra do Jace que é um martelo gigante. Poderoso. De curta e longa distância que atira balas de plasma a longa distância. e ele começa a metralhar todo mundo. Enquanto isso a V depois que a força policial que veio com ele já foi aniquilada não sobrou um da força policial que veio com eles a galera lá da espingarda e do sei lá enfim a força policial foi totalmente dizimada por esses caras que vieram defender a fábrica de cintila e daí vem a V metendo soco. É bonito de ver. É da hora mas ela só vem metendo soco e ele metendo uma retada na galera. Ele é um guerreiro que eu nunca tinha sabido não pensei que ele fosse guerreiro cara. Ele é um cientista um congressista e também um guerreiro ao mesmo tempo então ele é versátil e esse é versátil ele é fortão a gente sabe que ele é fortão mas não sabia que ele sabia da porrada não ele sabe dar umas porradas assim aí ele chega lá e faz uns combates com a galera só que no meio do combate enquanto a vida dá porrada e socada nos outros ele dá tiro na galera e martela a galera ele começa a atirar de maneira totalmente descontrolada o martelinho dele aqui e ele mata desgraçado mata uma criança nessa brincadeira ele mata o coitado aqui com a bola de plasma no peito sobra nada no moleque que dó esse escopata aqui ensandecido caçando a galera na tiro caçando a galera que tava fugindo já porque viu que não ia ganhar mesmo caçando na base da bala e mata o molequinho mal dó do molequinho ficou no meio do fogo fogo cruzado ele cai já meio morto mas não morto ainda cai dramaticamente e arrebenta as costas no chão eles vão ver ele tá morrendinho ali coitado aí a Vi e o Jace Jace meia assim cacete que foi o que eu fiz arrebentado mas sob controle porque eles ganharam a batalha então Cintilla tá sob domínio do Jace e da Vi fábrica de Cintilla sob controle vantagem pros heróis enquanto isso temos um fanservice com a Caitlyn não mostra mas deveria não, brincadeira assim, não mostra nada mas a Caitlyn tá tomando um banho aqui aí mostra a perna dela lascada porque eu falei que a perna dela tava lascada só que o importante dessa cena aqui não é isso o importante dessa cena aqui é isso aqui depois que ela sai do banho nossa jovem Caitlyn e ela muito sentindo muita culpa muita raiva de si mesma porque ela vacilou com a Vi e ela não quer se sentir mal por isso ela vai tomar banho um banheiro chique pra cacete burguesinho tal e tal e tal no esquema aí no espelho dela tem uma um esquema de pichachão pichar pichar pichação pichação entre aspas o que não é bem pichação é um desenho característico de quem de quem de quem ninguém mais ninguém menos de que a nossa jinx nossa jinx e tá tão puta e tão louca que vai atrás de ninguém mais ninguém menos que a Caitlyn ela só vai caçar a Caitlyn ponto final ela quer matar a Caitlyn torturar a Caitlyn fazer alguma coisa com a Caitlyn ela odeia a Caitlyn que roubou minha irmã essa maldita burguesa roubou minha irmã então esse é o episódio da vez esse é o episódio 8 jogar lá pro começo pra gente ver do início depois na gravação de tela da segunda metade da aula esse foi o episódio 8 galera falei que ia ficar 5 minutos antes né então já deu já praticamente vou cortar aqui já esse foi o episódio 8 cara é um episódio bacana bem construído bem amarradinho é legal o arco da jinx o da jinx virar mutante drogada destruída loucona é foda o arco do Jayce assumir o papel de guerreiro progressista é legal a vi tá bacana nessa parte também o silco tá interessante porque ele tem tonalidades tonalidades diversas ele é um cara que é tanto o chefão do crime quanto agora um pai ele tem essa pegada de pai mesmo com a jinx é legal é bonito pra caramba de vez e o victor que eu dou pra caramba dele mas o victor é mais canteio nessa parte então o central aqui é o Jayce com a vi e a bagagem do congresso ali a mãe da congressista também é importante importante pra caramba e a jinx loucona rebentada e o silco no seu arco de redenção entre aspas de humanização dele que é interessante mesmo assim é bem interessante mas esse é o episódio oito galera falta um episódio um episódio e que episódio é esse? como é que desfecha? como é que eu desfecho? não sei eu não vi ainda mas vai ficar em aberto tem muita coisa pra fechar vai ter segunda temporada vai ter segunda temporada não tem como não ter tem muita coisa ali um episódio só se for matar tudo vai ficar chato mas pode ser que bate em tudo de uma vez faz um arco final um desfecho uma luta final com a jinx com a vi faz um negócio bem bolado e isso empurra eu acho que vai ter uma segunda temporada eu acho supondo eu não conversei com ninguém não vi em lugar nenhum mas em geral é isso galera então vou cortar aqui pra me preparar a gravação de fundo de tela pra segunda metade da aula claro que vai estar tudo zoado como sempre porque o assento de milho é uma porcaria mas tudo bem também então vou cortar aqui a gravação cortar em geral aqui programar as coisas e é isso aí pessoas obrigado mesmo falows até breve a gente conversa mais no episódio final e nas outras semanas a gente pode conversar mais também sobre os animes sobre outras coisas fazer umas aulas diversificadas enquanto eu não começo o terceiro bemestre então deixa alguns detalhes aí pra conversar mais tarde beleza falou aí pessoas até mais e pessoal do OBS YouTube grato mesmo obrigadão pela presença quem chegou até aqui mouse qualquer coisa e falou que eu vou configurar as coisas pra segunda metade da aula e é isso aí até mais aí que eu vou configurar as coisas que eu vou configurar as coisas